Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Depois de 100 dias de guerra, os ucranianos estão a quebrar? Volodymyr Zelensky explica no Parlamento Luxemburguês que, nesta altura, cerca de 20% do território ucraniano está em mãos russas. São 125 mil quilómetros quadrados. Portugal Continental e Ilhas têm pouco mais de 92 mil quilómetros quadrados. Zelensky continua a dar números que nos ajudam a perceber a dimensão e as consequências de uma guerra que se arrasta há 100 dias. 300 mil quilómetros quadrados, mais de 3 vezes a área ocupada por Portugal, é agora terreno minado. Zelensky completa o rol de dados lembrando que a frente de batalha tem mil quilómetros, mais do que a distância entre Lisboa e Valência. A guerra chegou aos 100 dias. A Rússia domina uma fatia importante da Ucrânia, um quinto do país. 100 dias depois, há milhares de mortos e milhares de deslocados. 100 dias depois, é uma fasquia que habitualmente usamos para parar e fazer balanços com os olhos postos no futuro. Vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador e comentador da Rádio Observador para Assuntos Internacionais. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, 100 dias é uma daquelas datas redondas, aquelas datas que nos obrigam a pensar em que ponto estamos, uma centena de dias depois do início da invasão, conseguimos fazer aqui um ponto de situação? Sim, quer dizer, em termos de conflitos armados, de facto não é talvez a data mais evidente. Embora há uma famosa campanha dos 100 dias, que é aquela campanha em que o Napoleão tenta recuperar o trono e recupera e depois tenta derrotar a chamada sétima coligação, a última grande coligação contra ele, e acaba por perder em Waterloo. Mas aí realmente, digamos, o Napoleão optou, e aliás isso foi discutido na altura, se ele deveria fazer uma guerra defensiva, ou seja, o tipo de guerra que no fundo a Ucrânia fez, se devia apostar no ataque, que era aquilo que ele mais gostava, e numa nova batalha decisiva. Ela apostou numa batalha decisiva e perdeu, não é? A Ucrânia realmente fez esta aposta para uma resistência, digamos, nacional, e portanto eu acho que não é possível ainda chegar a conclusões definitivas. Houve uma série de batalhas, a Ucrânia ganhou a batalha de Kiev, que era absolutamente central para mostrar que podia continuar a resistir, mas as guerras são feitas muitas vezes de muitas batalhas, e portanto acho que é demasiado cedo para se dizer que já há aqui um vencedor, claro. E ouvimos precisamente o presidente Volodymyr Zelensky, no arranque deste episódio, referir que um quinto do país, ou seja, 20%, está já em mãos russas, um quinto é já uma fatia importante do território. Sim, é uma fatia muito importante do território. Eu estou convencido que, de facto, Putin acreditava, subestimando aqui a capacidade de resistência da Ucrânia, que lançando todas estas tropas, facilmente faria cair o governo, faria cair o regime, no fundo iria controlar a Ucrânia como uma espécie de Estado de satélite. Isso não foi possível, mas de facto conseguiu alguns resultados no Sul, mesmo com muita resistência, enfim, uma vitória pírrica, por exemplo, em Mariupol, em que basicamente conquistou uma cidade que primeiro teve de arrasar completamente e depois de meses de cerco, mas a verdade é que ocupou esse território, que faz aqui uma ponte entre Crimei e o resto da Rússia, e mesmo na zona do leste, na zona do Donbass, concentrando aqui o máximo de meios, o máximo de artilharia, usando este tipo de método, não é, de bombardear tudo indiscriminadamente, de facto a Rússia tem estado a conseguir avançar a alguns quilómetros por dia, e portanto, se formos chumando tudo isso, mesmo com derrotas importantes, por exemplo, em Kiev, a verdade é que a Rússia ocupou aqui já uma porcentagem importante do território ucraniano, a leste e a sul, estes tais 20%. E olhando aqui para outros dados que também nos ajudam a perceber a dimensão deste conflito, por exemplo, em relação ao número de vítimas, sabemos qual é o número de vítimas, há dados independentes ou exatos sobre o número de vítimas? Bem, aí o problema é sempre, digamos, a credibilidade dos dados, não é, e sabemos que é normal que quer de um lado, quer do outro, haja a tentativa de ocultar ou reduzir o número de baixas próprias, digamos assim, e de inflacionar as estimativas de baixas do outro lado. E depois há também a questão, obviamente, dos mortos civis. As estimativas, digamos, de entidades independentes, inclusive de órgãos de comunicação de referência, andam nas dezenas de milhares de mortos. Portanto, provavelmente mais de 40 mil somados civis e militares dos dois lados. Vamos dizer assim. E essa estimativa não me parece, digamos, excessiva, tendo em conta aquilo que está a acontecer no terreno e tendo em conta também, inclusive, as notícias que nós temos do lado russo, por exemplo, desta procura desesperada de tropas e de voluntários, do lado ucraniano também, estas declarações, sobretudo as mais recentes do Presidente Selensky, a mostrar também muita preocupação com a intensificação do número de mortos, de baixas, nomeadamente nesta campanha no Donbass. E esse número de mortos e de feridos, e pegando num ponto que referias aí, é também usado como ato de propaganda, também é arma de propaganda? Sim, sim, é esse o problema, não é? Lá está. Há aqui dificuldades objetivas em conseguir apurar por vezes estes números. Nós, por exemplo, uma coisa que temos visto, e isso também é um sinal das dificuldades da Rússia, é que muitas vezes, e também do tipo, digamos, da forma como as Forças Armadas Russas também olham para os seus soldados, um bocado como carne para canhão, de facto, um exército bem organizado, por regra, não deixa os seus mortos no campo da batalha, tenta recolhê-los, tenta dar-lhes o enterro digno, etc. E, de facto, nós vimos, a própria imprensa internacional mostrou muitas imagens, não só de corpos civis, não é? Massacrados, mas também de soldados russos, digamos, espalhados pelos campos. E, portanto, se, no fundo, esses soldados são abandonados, é normal que depois não haja um sistema de reporte muito rigoroso. Agora, a par disso, essa é a outra questão que é, mesmo quando os números vão sendo recolhidos, num contexto de guerra, é normal que não se dê muito eco a números que são negativos para nós, ou seja, estamos a ter muitas baixas, e que se tenta o mais possível inflacionar o número de baixas do outro lado, e também, inclusive, que se, no fundo, também se puxa aqui pelo número de mortes civis, por exemplo, no caso da Ucrânia, que obviamente é uma forma também de procurar alguma simpatia da comunidade internacional. E, Bruno Cardoso Reis, em relação, por exemplo, aos refugiados e deslocados, também é um dado importante aqui, apesar de tudo é mais fácil de contabilizar os que saem, dentro da Ucrânia será mais complicado, imagino. Sim, ou seja, no fundo temos estimativas de mais de 10 milhões de deslocados, não é? Mas talvez metade desse número serão refugiados. Portanto, mais de 5 milhões de refugiados, ou seja, aqueles que efetivamente saíram da Ucrânia para outros países, em particular para países europeus, inclusive alguns para Portugal. Esses, por regra, são, no fundo, vamos dizer assim, apoiados, os seus processos são acompanhados por, inclusive, organizações internacionais, a Organização Internacional das Migrações, a União Europeia, e, portanto, há aí, digamos, mecanismos de reporte mais rigoroso. Vos, por prime, avete sostenuto a Ucrânia aprendendo os vossos confins e os vossos cuores e as portas de vossas casas de Ucrânia que escapam da guerra. Está-te ofrendo generosamente... Aqueles que simplesmente se deslocam dentro da Ucrânia, muitas vezes para casas de familiares, para casas de amigos, é normal que isso seja muito mais difícil, digamos, de controlar e é mais por estimativas, até porque o próprio Estado ucraniano também está aqui, digamos, sob pressão, não é? Estamos nos 100 dias de guerra. Bruno Cardoso Reis, no início assistimos a uma feroz resistência ucraniana e uma aparente falta de eficácia por parte das forças armadas russas. Como já disseste, Moscou perdeu a importantíssima batalha de Kiev, mas venceu outras batalhas. Sim, aqui uma questão que eu sublinho sempre muito e eu percebo que é uma tendência natural, mas a verdade é que se nós pensarmos na história, rapidamente se percebe que as guerras, sobretudo, à medida que se prolongam, ou seja, guerras mais prolongadas, dificilmente têm um percurso linear, ou seja, nós temos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial que durou seis anos, durante os dois primeiros anos praticamente só havia vitórias da Alemanha nazi e no entanto a Alemanha nazi acabou por perder a Segunda Guerra Mundial. Portanto, muitas vezes, de facto, nós temos essa dificuldade que é as guerras não são lineares, pode haver vitórias num determinado momento ou numa determinada zona, numa determinada frente e haver derrotas num outro momento ou até às vezes simultaneamente haver derrotas num outro ponto, digamos, da frente de batalha, sobretudo se ela é muito vasta, como é também aqui o caso na Ucrânia. E temos agora em curso a batalha de Severodonetsk. Qual é a importância desta batalha? Bem, eu acho que ela é sobretudo muito importante para a Rússia, ou seja, a Rússia realmente concentrou a sua propaganda, a sua narrativa nesta ideia de que no fundo aqui a grande prioridade é o Donbass, portanto, é esta zona do leste da Ucrânia separatista que, enfim, tudo indica que a Rússia se está a preparar para vir a anexar, como já fez em relação à Crimeia, e portanto, de facto, há uma parte importante do território desses dois distritos, vamos dizer assim, separatistas, que ainda não são controlados pela, digamos, pelas forças pró-russas e pelo próprio exército russo. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, seria aqui o objetivo mínimo para o Presidente Putin poder declarar uma vitória com o mínimo de credibilidade interna, apesar da censura e tudo isso, apesar de tudo, algum eco chegou à Rússia destas dificuldades, até inclusive elementos da própria elite russa vieram dizer há algumas ocasiões que as coisas não estavam a decorrer de acordo com os planos e, portanto, eu acho que para a Rússia isso é especialmente importante. Para a Ucrânia, eu acho que é, sobretudo, muito importante não haver aqui um colapso da resistência, não haver aqui um cerco que leva a que muitas unidades ucranianas sejam perdidas. Portanto, acho que aqui o que é fundamental para a Ucrânia, sobretudo nesta fase em que a Ucrânia está a tentar, no fundo, um reforço importante dos seus meios, com um novo armamento mais sofisticado, com mais capacidade de fogo, com mais alcance a partir do Ocidente, é muito importante conseguir aguentar, retardar o mais possível este avanço russo, na expectativa que depois será possível fazer aqui algum tipo de contra-ataque nesta região e noutras. Aliás, já a ideia de que isso pode estar a acontecer na zona de Kersa, na zona do Sul, e, no fundo, recuperar o território entretanto perdido, mas para isso é fundamental, de facto, não haver aqui um completo colapso da resistência, um colapso da frente ucraniana. Mas, por tudo isso que estás a dizer e o próprio Ministério da Defesa Britânico vai quase que numa base diária disponibilizando informações e avaliações sobre o que se passa no terreno e o avanço das tropas russas e essa dificuldade por parte das tropas ucranianas, Bruno, leva-me a esta pergunta, que no fundo é a pergunta que fazemos neste episódio. 100 dias depois da guerra achas que os ucranianos estão a quebrar? Ou há aqui uma fadiga e estão a abrandar para se reorganizarem? Que avaliação é que fazes? Bem, eu acho que há sinais dos dois lados, aliás, de que, de facto, estamos a entrar aqui numa fase difícil. Ou seja, apesar de tudo, 100 dias é muito, portanto, há um desgaste grande, quer em termos de número de baixas, de mortos e de feridos. Estima-se, por exemplo, no caso da Rússia possam chegar a 40 mil os feridos também. Portanto, soldados que estão incapaciados para continuar a combater, mas obviamente falamos mais do lado russo porque isso, em certo sentido, é mais impressionante, tendo em conta aqui a desproporção de meios inicial, mas obviamente isso também acontece do lado ucraniano. Tivemos o Presidente excelência que ia falar de centenas de baixas por dia nesta zona do Ornbás. Agora, a questão sempre aqui é, por um lado, a guerra nunca é só, digamos, nunca é só a questão do teatro de operações, nunca é só também a questão material, é também a questão, digamos, moral, não é? A questão da vontade de resistência e aqui, tipicamente, um país que está a ser invadido tem, no fundo, esta vantagem, se podemos dizer assim que é, no fundo, as tropas ucranianas sabem que se perderem, que se desistirem, perdem o seu país, quer dizer, não têm para onde recuar, não é? Apesar de tudo, os soldados russos têm um sítio seguro e bastante menos arriscado para onde retirarem se as coisas correrem mal. Portanto, eu para já não vejo sinais, vejo sinais de desgaste, lá está, de baixas, vejo sinais de desgaste também, certamente, em termos de material, mas não vejo um sinal de um colapso iminente das forças ucranianas. Agora, por exemplo, se os russos conseguirem aumentar aqui o ritmo de avanço no Donbass, de dois ou três quilómetros por dia para um ritmo maior, se começarmos a ver sinais de que, a partir do norte, a partir do sul, conseguem fazer aqui um cerco quebrar as linhas de comunicação entre esta zona de Severodonetsk e o resto da Ucrânia, isso realmente pode levar pelo menos a um colapso parcial da frente e, às vezes, quando é assim, isso depois tem um efeito em cascata, não é? Eu não estou a prever que isso aconteça, mas acho que temos de colocar essa hipótese. Acho que os sinais, apesar de tudo, são de que há aqui uma enorme vontade de resistência do lado ucraniano e, em certo sentido, se esse colapso era para acontecer, apesar de tudo, eu acho que era mais provável que acontecesse logo no início. No fundo, quando há aquele primeiro assalto inicial, inclusive sob Kiev, quando os ucranianos não tinham ainda tempo minimamente criar posições defensivas ou desorganizar, acho que isso era mais provável do que agora. E, passados 100 dias, e também por isso que estás a dizer, podemos adivinhar que esta guerra está para durar. Sim, eu infelizmente continuo pessimista a respeito, por exemplo, da possibilidade de negociações, negociações rápidas e com possibilidades de sucesso. Acho que os ucranianos, por exemplo, não vão querer ceder todo este território à Rússia. acho que a Rússia não vai aceitar devolver território que, entretanto, ocupou militarmente e, portanto, acho que dos dois lados, mesmo que comece a haver sinais de algum cansaço, de falta de homens, de falta de tropas, de falta de maios, acho que, apesar de tudo, de facto, não há sinais de decedência, sobretudo não ao nível do essencial, ou seja, destas linhas vermelhas ao nível político. Ouvimos, por exemplo, a primeira-dama da Ucrânia, a esposa do presidente Zelensky e dizer nós não vamos ter território à Rússia, não é? E, portanto, acho que isso é um sinal de que o conflito estará para durar. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é professor universitário, historiador, especialista em relações internacionais. É comentador da Rádio Observador. Podemos ouvi-lo diariamente no Gabinete de Guerra e semanalmente no Café Europa. Dois programas também disponíveis em podcast. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda. A CIDADE NO BRASIL